Olá meninas, meu nome é Luane Reis, eu falo da Escola Manicure e hoje eu trouxe uma esmaltação bem bonita pra vocês, uma esmaltação clara, numa unha bem curtinha, né? Muitas meninas aí tem dificuldade, eu quero que você confira esse vídeo até o final. Vamos lá conferir? Eu vou utilizar o esmalte da Estúdio 35, coleção Caveira Mexicana e a cor A Vida é uma Festa, tá? Ele é um perolado, ó. Vou utilizar também em uma unha o esmalte da Impala Viva com o Amor, da coleção Viva, Ame e Brilhe. A gente já fez a preparação da nossa unha, então vamos começar a esmaltação. Ó, depositamos o esmalte lá na cutícula e vamos trazendo pra ponta. Eu já vou passar o palito. Que a cor clara, ela aparece muita marcação. Então, às vezes acontece alguma coisinha de repuxar o esmalte, alguma, né? Então, a gente tem que passar o palito nas cores claras desde a primeira camada. Só pra tirar o excesso maior do esmalte, tá? É um esmalte que cobre super bem. É uma cor muito bonita. Então, E nas unhas maiores sempre lembrar de pegar mais esmalte. Ó, se puxar aqui, deu uma tiradinha. Bom, mas tem um gordinho aqui e a gente ainda vai passar uma outra camada, então não tem problema, tá? Não vou precisar arrumar. Vamos para a próxima mão. Vamos lá. Ó, sempre encostando lá no cutícula e trazendo para a costa. Ó, tem uma bolinha ali, vocês estão vendo? Como ainda é a primeira camada... Tirei para não me atrapagar. Tirei para não me atrapagar. Tirei para não me atrapagar. Dedão. Dedão, ó. Vou passar no palito de um cantinho ao outro. Limpo bem, vamos para o segundo dedo. Dedo. Mais um no um. Limpo bem, vamos para o segundo dedo. Limpo. Limpo um. limpo bem, vamos lá no dedão. Vamos para o segundo dedo. Vamos para o segundo dedo. Vamos para o segundo dedo. Vamos para o primeiro dedo. Obrigado. Aqui vou, mais um dedo. Obrigado. Para o último dedo. Agora, eu vou passar o glitter. Somente o dedo, tá? Só um detalhe. Passo o palito também. E eu já vou tirar o borral dessa mão, porque a outra ainda está secando para eu passar o brilho, tá? Vamos começar pelo dedinho. Ó, começou pela ponta. Vem para as laterais. Vem do outro lado. E faz o contorno, sempre girando para ali, tá? Para ele não escorregar da sua mão. Eu vou pular a mão do brilho, a unha do brilho. Para quê? Para não sujar meu algodão, que ainda dá para utilizar em outros dedos, tá? Ó, agora eu vou para o outro dedo. Limpo aqui, ó, no cantinho. Finalizei mais um dedo, vou para o próximo, sempre umedecendo o algodão no seu tom. Ó, tá? Aqui, por exemplo, eu não estou trocando toda hora de algodão, porque é uma cor clara, mas eu estou toda hora molhando na acetona. Ó, mais um dedo. Agora, a gente vai para o dedão. Limpei. Agora, eu volto para o glitter. Porém, eu vou trocar meu algodão, porque ele já está muito escorregadinho. E isso é um perigo para você escorregar e estragar um, tá? Então, ó, ponta. Contorno. Vou aproveitar que o meu algodão ainda tem brilho e vou já passar na outra mão. Para depois não ter que... E isso faz o quê? Você não vai passar o glitter dessa unha para os outros dedos, tá? Porque o brilho, ele é chatinho por isso. Na hora de tirar o borrão, por mais que a gente passe, que a gente limpe, às vezes fica em alguma coisa. E isso fica muito feio. Na hora da finalização, você tirar uma foto e ela está toda aparecendo no excesso de brilho. Olha. Limpou. Finalizei esse dedo. Agora, eu vou tirar o borrão dos outros. Vou trocar meu algodão. Novamente. Trabalhar com o algodãozinho limpo. E vou começar do dedinho. Ó, ponta, lateral, outra lateral. Analisei. Colamos esse dedo, vamos pro próximo. Ponta. Passou debaixo da unha, ó. Vou pra lateral. Faço contorno. Venho do outro lado, sempre girando o palito. Porque você fica assim, ó. Você escorrega, você estraga os maldos. Meu Deus, que jeito. Vou pra mais um dedo com o mesmo algodão, molhando a acetona. Limpei aqui embaixo, girei o palito, limpei a lateral. Limpei o contorno. Outra lateral. Finalizei mais um dedo. Agora a gente vai pro último dedo, o dedão. Vamos molhar no algodão. Contorno. Ponta, ó. Lateral. Contorno. Finalizo na outra. Finalizamos. Essa mão também. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês façam essas esmaltações, pratiquem essas esmaltações com outras tonalidades de esmalte. Foi só uma ideia e eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar suas dúvidas nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.